Olá pessoal, meu nome é Diego Rocha, estou começando a primeira aula do curso online de CSS. Este curso eu vou deixar disponível no meu site www.diegodigital.com.br. Nós teremos tanto vídeo-aula como tutoriais, arquivos em PDF, códigos prontos, tudo deixarei disponível para vocês poder baixar, estudar e claro, no site também vocês podem, na guia Contatos, me mandar suas dúvidas, sugestões para estar melhorando o curso, o que você não entendeu, para você conseguir ter o domínio completo da linguagem CSS. Então vamos lá, só lembrando que CSS é uma linguagem de formatação de sites, então para que você entenda melhor o curso de CSS, é necessário que você tenha um conhecimento pelo menos básico da linguagem HTML. Então, o que é o CSS, como que ele funciona? O primeiro, a sigla, que em inglês significa Cascate in Style Chat, significa Folha de Estilo em Cascata. Como que é isso daí? É um mecanismo simples para adicionar estilos aos documentos web. Então você tem uma página em HTML, um mecanismo, tudo criado pela linguagem HTML, e você precisa estar fazendo a formatação, dar um estilo ao seu site, que está apenas marcado em HTML. E o CSS, ele serve exatamente para isso, para dar o estilo, a formatação ao seu site. Para que a gente consiga entender melhor, por que foi separado a formatação do site, do HTML para o CSS, a gente precisa compreender um pouco sobre o web standard. O que é isso daí? São os padrões da web. A web, agora pelo W3C, a web tem que funcionar para todos, tem que ser uma web universal. Não importa a plataforma, não importa se você está em um computador, em um notebook, em um netbook, em um tablet ou um celular comum. Se você tem uma página na web, essa página tem que abrir e ser igual para qualquer plataforma. Então, os padrões da web, a web standard serve exatamente para isso. E com o CSS, você consegue dar um padrão para o seu site. Você consegue separar do seu documento HTML, que é a sua marcação, a da sua formatação do seu site. Então, dessa forma, você mantém um padrão, que é o definido pela W3C. Por que usar CSS? A grande vantagem do uso da CSS é você separar. Você tem um documento HTML, onde lá está apenas a marcação, as divisões do seu site, onde ficará cada setor do site, como o seu menu, o seu topo, a sua divisão principal, a parte de publicidade do seu site, o seu rodapé, a parte de login do usuário. Então, no HTML, você apenas faz essa divisão. E no CSS, você faz a sua formatação. É onde você muda a fonte do seu site, de cada parte do seu site, as cores, todas as cores, o tamanho de cada divisão do seu site, que foi definido no HTML, tudo feito na CSS, na sua folha de estilo. vantagem, a adoção dessa técnica resulta em múltiplas vantagens e benefícios que não são conseguidos quando se utiliza o conceito largamente empregado para a construção de website. Então, por exemplo, você tem um site em HTML, feito totalmente em HTML, e você precisa modificar a cor dos seus títulos. No seu site, você tem lá vários títulos, vários artigos, e em vez de você ficar mudando, como é no HTML, você mudar todos os seus títulos, em cada parte do título, e mudar lá e colocar o negrito, pelo CSS, você pode definir que todos os seus títulos serão negrito. Então, fica muito mais fácil. Você faz apenas um código, em vez de em cada tag HTML e modificar, colocar negrito. A sintaxe HTML, a sintaxe CSS, como ela funciona? A regra CSS é uma declaração que segue uma sintaxe própria, e que define como será aplicado o estilo a um ou mais elementos HTML. Então, vamos lá. O conjunto de regras da CSS tem três partes. Um seletor, uma propriedade e um valor. E ela é separada desta maneira. O seu seletor é exatamente a sua tag HTML. A sua propriedade é o seu valor. O que você quer modificar dentro deste seletor? Qual a propriedade que você quer modificar? E qual o valor desta propriedade? Então, temos aqui. Genericamente, é o elemento HTML para o seu seletor. Então, ele pode ser tanto um parágrafo, como pode ser um cabeçalho, um formulário. Vai ser sempre uma tag HTML ou uma classe, que eu vou explicar para vocês mais para frente. A propriedade é o atributo do elemento HTML. Então, nós temos, por exemplo, a fonte, a cor, o plano de fundo. É sempre a parte do HTML, o atributo do seu HTML que você quer modificar. Não é a sua tag, mas sim o atributo daquela tag. E o valor é a característica específica a ser assumida. Pode ser a letra do tipo areal, a cor do tipo azul, o fundo, o seu background pode ser verde ou qualquer outra cor. Então, temos um primeiro exemplo. Nesta regra CSS, nós temos um parágrafo definido com o tamanho da fonte 12 pixels. E aqui nós temos sempre como separar pela sua sintaxe a sua tag HTML, que é o p, o parágrafo, abre as suas chaves, coloca-se o seu atributo, o seu valor e fecha chaves. Lembrando, então, p é o seletor, que é a sua tag HTML, font size é a sua propriedade e 12 pixels é o seu valor. Agrupamento de seletores. As regras CSS podem ser agrupadas. Separe cada seletor com uma vírgula. Então, nós temos aqui, neste exemplo, aqui embaixo, vários parágrafos. Tanto o parágrafo de nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todos eles são definidos com a mesma cor. Claro, vai trocar somente o seu tamanho, mas a cor será a mesma para todas. Você não está restrito somente aos elementos, as tags HTML, para aplicar regras de estilo. Então, não é somente um parágrafo ou somente um cabeçalho que você vai trocar o estilo. Você pode também criar algumas classes. Para você criar uma classe, como funciona? Você, entre aspas, vai inventar um nome e com este nome, ele vai criar a classe do qual definirá as regras CSS. O mais interessante das classes é que elas podem ser aplicadas a qualquer elemento HTML. Então, você tem um elemento lá que é um parágrafo, você pode criar uma classe para o seu parágrafo. Você tem o seu cabeçalho, você pode criar uma classe para o seu cabeçalho. Você tem qualquer outro elemento no HTML, você pode também criar a sua classe. Isso pode ser para formulários, tabelas, imagens, links, tanto faz. A sintaxe da classe. Então, a classe funciona da seguinte maneira. Ela tem o elemento HTML, no qual você cria ela para o elemento HTML. tem o nome da classe, como exemplo aqui, nós temos minha classe. Esse é o nome da minha classe. Ela tem sempre que vir com um ponto. Esse ponto significa que este nome aqui na frente é o nome da classe. E aí temos chaves, propriedade e o seu valor. Só lembrando aí, para o nome que você inventa, que você coloca na sua classe, uma dica importante é que você coloque sempre letras de A a Z. Ou traços sublinhados. Fica melhor. Também não tem a necessidade de você estar criando com caracteres especiais. Somente você colocando letras de A a Z já é o suficiente. Então, vamos a um exemplo do uso das classes. Suponha que você precisa de dois estilos para parágrafos em seu documento. Um parágrafo com letras na cor preta e um parágrafo com letras na cor azul. Então, crie duas classes conforme mostrado a seguir. Então, se você tivesse feito apenas colocado o P, abrido as chaves e colocado lá que você quer na cor azul, ele ficaria para todos os parágrafos. Mas, nesse caso, eu quero tanto o preto quanto o azul. Então, eu tenho aqui uma class para o meu parágrafo. Essa class chama-se cor 1 e tenho aqui uma class também para o meu parágrafo que chama-se cor 2. A cor 1, eu tenho definida aqui com a cor preta e a cor 2 na cor azul. Mas tem um probleminha de usar a class junto com o seu elemento HTML. Por exemplo, no meu parágrafo aqui, eu tenho definido a class cor 1 e aqui ele fala que este parágrafo será na cor preta. Agora, na minha class de cor 2 do parágrafo, fala que será na cor azul. Até aqui tudo bem. O código anterior vai funcionar perfeitamente para aquilo que nós queremos aqui. Mas, aqui embaixo, no meu cabeçalho, que eu tenho colocado como H2, eu coloquei a class cor 1 e quero ele na cor preta. Assim como a class cor 2, eu quero na cor azul. Por mais que a class cor 1 ele coloca a cor na cor preta, eu defini que ele funcionará apenas para um parágrafo. Olha só. P cor 1 e p cor 2. Significa que para o meu cabeçalho ele não vai funcionar. Porque este p aqui significa que é só para o meu elemento p, somente para o meu parágrafo. Então, para isso não acontecer e você usar a sua class cor 1 e cor 2 para todos os elementos HTML, você pode criar desta maneira. Ao invés de você colocar o elemento antes da sua class, você coloca somente o ponto e a sua class. Neste caso, eu tenho o ponto cor 1 e ponto cor 2. Significa que eu posso usar a class cor 1 tanto para parágrafo, como para o cabeçalho, como para um formulário, uma tabela, uma imagem e assim por diante. Certo? O ID Ele é muito parecido com a class. A diferença é que o ID é utilizado para nomear as divisões do seu site. Então, por exemplo, você pode criar uma divisão, um div, e aí você definir o ID dele, por exemplo, como menu. e... E aí 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 E aí